Olá, meus amigos. Meus irmãos, vamos curvar nossas cabeças, Pai amado. Graça te damos pela graça, sabendo que a graça é graça. E a nossa fé está na plenitude da graça e em toda a graça. Mas esta graça sabemos que custou ao Senhor Jesus. O pagamento, por isto, toda a nossa gratidão a Ti que o enviou e de todo o coração a Jesus que nos amou. Por isso, tudo quanto fizermos será pela reciprocidade o amor com que Ele nos amou. Desejamos amá-lo na medida proporcional. Quase impossível, porém, queremos corresponder a esse amor, fruto da nossa fé em Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus te pedimos. Amém. As coisas de Deus, até nessa oração, é uma pregação. Jesus não exige que você ame. Você vai ser salvo apenas porque creu nele. Mas existe uma classe que Paulo até expressou isto. Que ele também pode não ser um dos escolhidos. Mas ele tem esperança. Veja só, se Paulo está dizendo isto, é porque a concorrência é muito grande. E a concorrência está em quem amou a Cristo. Mas, porque é 144 mil na sua totalidade. Desde o começo. Então, a salvação é crer. Agora, 144 mil é escolhido como amigo de Cristo. Isso está na Bíblia, inclusive. Os 12 discípulos, Jesus desqualificou dos outros. E valorizou de uma forma especial. Amigos. Então, servo, não sabe o que faz. Amigo. Agora, amigo por razão nenhum. Para eu ser amigo de Jesus, eu tenho que primeiramente fazer tudo para merecer essa concorrência. porque aqui vai ser uma concorrência. Porque aqui vai ser uma concorrência. Quem amou mais? Por quê? Porque é um número limitado. 144 mil é uma multidão muito grande. Mas muita gente na África, lugar onde geralmente não tem dinheiro, não tem recurso. mas as pessoas, por amor a Jesus, mas as pessoas, por amor a Jesus, estão ali aguentando firme, sem nenhuma recompensa especial, nenhum pagamento. por isso que aquele que serve a Jesus, por isso que aquele que serve a Jesus pelo salário, pelo dinheiro que recebe, o destino dele já não será, de primeira instância, já não é nem dos 144 mil. Eu estou lutando para isso. Mesmo eu sabendo que eu vou ter 139 mil, 999 concorrente. Mas de qualquer forma, ser um dos números incontáveis, agora se você me perguntar, desse grupo incontável, como tanto quanto tem de estrela no céu, areia na terra, é número de salvos. Mas não vai ter aquela amizade com Jesus. agora, aquele que vai ser lançado no fogo, não tem nada a ver com fogo natural, sempre tem que entender isto. É outra categoria. Agora, essa categoria é onde vai estar Satanás, onde vai estar gente até boa, como o Reverendo Mon. Por quê? Não é porque Deus é vingativo, é por causa do direito. Nós demos a Deus o direito de sermos filho dele. E por isso que a pregação, a sequência dessa pregação passada, eu vou concluir agora, não é? Que estamos entrando dentro dos parâmetros daqueles que vão herdar, mas ainda não está na herança, efetivamente. Então, existem dois tipos, duas qualificações. aqui, então vamos lá. Nós paramos no verso 20. Olha para Sião, a cidade de nossas solenidades, teus olhos verão Jerusalém habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e as suas cordas nenhuma se quebrará. então corda significa amor, aquele que tem amor no coração, amor a Deus, as coisas de Deus. Como é que você vai amar a Deus que você não conhece, nunca viu? Você tem razão para amar a Jesus porque você creu o que ele fez por nós, mas você tem que amar os irmãos, amar as pessoas que foram também escolhidas, você tem que, você vai encontrar ainda dentro dos parâmetros dessa, desse período, alguns que ainda são fogo. Fogo é tipo de pessoa que não é perfeita, não é filho ainda, é servo, mas é batizado no fogo por causa disto, porque fogo, tem igreja pedindo, ó Senhor, manda fogo, fogo é para queimar, fogo, a única coisa que o fogo não consegue destruir é água, água, lava, água, limpa, água, pode tudo até apagar o fogo, só água pode apagar o fogo, entre a água e o fogo existe o intermediário, que é óleo, por isso que uma lâmpada, antigamente, aquele pavio era colocado dentro de uma lamparina com óleo, porque se coloca água, água apaga o fogo, o fogo é muito forte, a água é muito forte, é mais forte do que o fogo, fogo pode tudo, queima tudo, nada pode contra o fogo, agora, a única coisa que pode contra o fogo e acabar com o fogo, apagar, a única coisa é água, então a água representa o Espírito Santo, água, Espírito Santo, significa alegria, então a igreja verdadeira é aquela que está cheia do Espírito Santo, Espírito Santo é o que está falando aqui, fala a língua e não tem alegria, cheio de tribulações, dívida para pagar, dinheiro que não tem, está faltando para pagar a mensalidade, etc., e tem que pagar os empregados, tem que pagar despesas, aluguel, tudo mais, então vive no sufoco, agora, aquele que é água, água, ele tem tudo, não falta nada, só que tem algumas coisas que estão relacionadas à água, então nós vamos ler quais são os elementos que precisa de água, água que precisa de elementos, uma coisa que a água não precisa, até precisa, da água para apagar o fogo, mas o fogo não apaga a água, mas alguma coisa que a água precisa, um recipiente para levar a água, um vaso para levar a água, então nós vamos meditar aqui o lado da água, a Nipo, a igreja Nipo, em sua essência, deve ter muito fogo dentro de nós, mas a essência da igreja é água, água, o fruto da água, do Espírito Santo, é o amor, então, crente que não tem amor ao irmão, comunhão de amor, é porque ainda não é perfeito, então, ele ainda está no fogo, tem que ser apagado, tem que jogar água completa, está faltando água para apagar o fogo, verso 21, mas o Senhor ali, onde é a água, o ribeiro, será grandioso, lugar de rios, rios para quê? para a água, você já viu o rio sem água? É um rio morto, porque não tem mais água, então, o rio de Deus é muitas águas, vamos lá, rio, correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles, porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará, o Senhor nos salva do fogo, da condenação, fogo do inferno, é a condenação, mas primeiro você tem que ser corda, as cordas que nos levam, o Senhor ali será grandioso, lugar de rios, correntes largas, rio largo, rio Amazonas, que não pode, a pessoa não enxerga do outro lado do rio, pela sua extensão, parece mar, barco nenhum de remo passará por ele, então gente que quer navegar nas coisas do Espírito Santo, forma o barco, no rio de Deus do Espírito Santo, se você quiser, isso aqui está falando do teólogo, teólogo é que quer nadar no Espírito, na água, não é? Com sua capacidade e sua força, força intelectual, barco pode ser teologia, é tudo metáfora, então, nem navio grande, navio grande, não é? e aqui diz, não navega neste rio, o rio do Espírito Santo, força do homem, sabedoria do homem, teologia, não navega, não adianta nem tentar entrar no rio, porque este rio verdadeiro, não é? É onde Deus está, porque o Senhor é juiz, Ele que julga, o Senhor é o nosso legislador, é o que estabelece lei, lei não é mandamento do homem, não pode, não pode, para cada um de nós existe a lei do amor, uma lei, para um Ele quer, Ele dá o dom para ser cantor, para louvar o Senhor na igreja, capacidade musical, então, Ele vai ter que, o seu ministério tem que estar em plena função, é o que está falando aqui, por quê? Porque o Senhor, Deus, é que está no comando, na administração, Ele que estabelece, o que Ele quer de você? Deus, então, olha, diz, eu vou fazer de você um pastor, pregador, vou pregar no interior, você vai pregar na capital, Deus, é o legislador, significa, para cada um existe uma lei, só que não é a lei da condenação, é determinação, para cada um de nós, Ele espera a nossa atitude dentro dos parâmetros estabelecidos por Ele, e o Senhor, é o nosso rei, Ele nos salvará, então, Deus, é nosso rei, Deus, é o nosso Senhor, é tudo na nossa vida, e em Cristo Jesus, Ele é nosso Pai, Deus não é Pai de todo mundo, é Pai daquele que tem o Filho, porque, Jesus disse isso, quem não tem o Filho, não tem o Pai, não é, então, e quem não tem o Pai, não tem o Filho também, então, eu e o Pai somos um, disse o Senhor Jesus, por quê? Porque ninguém vai a Ele, se não for Jesus, e ninguém vem a nós, se não for pelo Pai, é a mesma coisa, uma coisa, está ligada a outra, por isso que o Espírito Santo, Ele é a própria pessoa, aquele que está cheio do Espírito Santo, está cheio da vontade do Pai, está cheio de amor, Deus é amor, enquanto mais cheio do Pai, do Espírito do Pai, mais amoroso você se torna, Jesus e o Pai dizem, nós somos um, então, Jesus também é o amor, mas então, por que Ele está dizendo lá, que, quem amar Pai, mãe, filho, do que a mim, não é digno de mim, então, Ele está exigindo amor, não, é por isso que, o povo de Deus, falta de conhecimento, eu vou, esse é o tipo de conhecimento, que quem tem o Espírito Santo, o Espírito ensina essas coisas, tem igreja que, toda pregação, até conta mentira, que eles têm, atividade filantrópica, para cuidar dos necessitados, tudo mais, mentira, não, pastor, não é mentira não, lógico que não é mentira na totalidade, não existe meia mentira, entra lá, 50 mil, garanto para vocês, que 50 mil, se entrar isto, não é, mais da metade, vai para pagar o programa de televisão, por que? Porque o programa de televisão é caríssimo, então escreve livros, vende livros, confecciona, compra, dado, de outro lugar, a Bíblia, então faz uma, uma capa bonita, bem adornada, traente, para gente que já tem meia doze em casa, essa Bíblia, irmão, essa Bíblia, isso aqui, é tal, porque é feito de, olha, isso aqui é material, etc, nessa Bíblia, você vai encontrar, etc, tudo igual, não existe duas palavras, mas, precisa vender, para poder pagar o programa de rádio, a verdadeira igreja, quem manda, é o Espírito Santo, foi aí, que começou, Daniel Berg Gunnar Wengler, eu conheci Daniel Berg, pessoalmente, me tornei amigo dele, já contei isso aqui para vocês, por que que ele não era convidado, para ser pregador, porque ele não tinha pregação, oh pastor, como é que pode, ele não tem, mas ninguém ganhava mais alma, do que ele, mas como é que ele ganhava, não pregando, orando pelas pessoas, falando do amor de Cristo, e o Senhor Jesus abençoando as pessoas, citando só aqueles versículos simples, vai pregar profundidade, Bíblia, como eu estou fazendo aqui, isso aqui é para crente velho, mas para obreiro, agora, para pregar para o povo simples, ganhar alma, tem que ser gente deles, pessoa que pregue, por isso que, eu só, eu estou presente, só em culto de, quarta-feira, e, ocasionalmente, no culto de santa ceia, por que, porque ali é só, vem visitante também, mas, é mais para, os irmãos, para aquele momento, da santa ceia, porque o Senhor será jovem, verso 23, novamente, novamente, a palavra corda, as tuas cordas estão frouxas, não puderem ter firme, o seu mastro, as velas, não estenderam, então, a presa de abundância, abundantes de espojo, se repartirá, até o coxo, roubará a presa, então, a gente vai pescar, as almas, no barco, tudo no sentido espiritual, então, esse barco também, é o ministério pastoral, da evangelização, uma coisa evangelista, para pregar, para as pessoas ainda, não convertidas, ganhar as almas, daniel bergui, não era pregador, se ele for convidado, para dar um estudo bíblico, ele não serviria, mas é uma pessoa, amorosa, eu conheci pessoalmente, uma vez, eu ouvi na reportagem, uma pessoa, presidente de convenção, dizendo, a respeito do, daniel bergui, eu tenho certeza, que ele é mentiroso, e nunca conheceu, daniel bergui, por quê? Por causa do tempo, por quê? Porque eu sei, onde ele morava, eu iria, dirigir a igreja, por duas vezes, eu estando, na direção da igreja, ele vai estar ali, só sentado, não vai nem pregar, porque ele não serve, para ser pregador de igreja, ele é ganhador de alma, é uma pessoa, simplíssima, mas tem uma coisa nele, a pessoa via nele, e sentia nele, um amor, um amor, uma docilidade, uma humildade, que palavra dele, convencia as pessoas, a aceitar Jesus, e a linguagem dele, era tão simples, e as pessoas se convertiam, a palavra de hábito dele, Jesus é bom, irmão, até o Jesus é bom dele, é sagrado, eu tenho a felicidade, dizer, porque eu tive, a felicidade, de conhecê-lo, pessoalmente, ele até pediu, para eu orar, nós moramos junto ali, a glória, se manifestou, incomparável, eu imagino, como eram os apóstolos, todos, a qualificação deles, era o amor, se Jeremias, não fosse amoroso, ele não teria suportado, tanta coisa, que fizeram contra ele, jogar dentro de um poço, até morrer, só não morreu, porque Deus não deixou, tiraram ele de lá, e não ficou lá meia hora não, ficou dias, lançado, porque era profeta de Deus, e quem é que, jogou ele lá, amando de quem, dos profetas, assim de profeta, todos, todos os profetas, de Israel, nenhum era de Deus, só Jeremias, que coisa, agora, é diferente, pastor, agora, é mesma coisa, a Nipo, só tem uma, profetisa, verdadeira, isto porque, o Senhor provou para mim, porque eu também, era muito desconfiado, em profecia, hábito, a irmã Laide, está viva ainda, só uma pena, que ela está de muita idade, mas, eu tenho certeza, que o Senhor Jesus, levando a irmã Laide, se ela não morrer, dentro de dois anos, daqui dois anos e meio, com a vinda do Senhor Jesus, ela não vai morrer mais, isso aí, é vontade do Senhor, então, as tuas cordas frouxas, falta de amor, o mastro, o mastro, do, por quê? porque, barco a remo, nesse rio de Deus, rio, significa alegria, água da alegria, quem crê em mim, como diz as escrituras, rio de água viva, fluirão do seu interior, chamado, alegria do Espírito Santo, entrará dentro de você, esta era a mensagem, do reverendo, ou lá, perdão, do Daniel Berg, amor, ele não falava de amor, ele falava com amor, as pessoas sentiam, a virtude do amor, do Espírito Santo, sair dele, ao ouvi-lo, a gente sentia, uma comunhão, que esse homem é de Deus, ele não era pregador, eu ia dirigir a igreja dele, está lá até hoje, por duas vezes, príncipe de Gales, Santo André, na verdade, a igreja de Santo André, é minha igreja, mesmo que nós, nós temos a nossa igreja lá, mas a igreja que está lá, um amigo lá, meu, se eu falar com ele, para ele entregar aquela igreja para mim, conversando com ele, eu tenho certeza, se ele tiver que entregar aquela igreja para alguém, e ele souber, que eu gostaria que ele entregar, ele viria, conversaria comigo, aqui já é uma, é uma outra circunstância, outra, outra questão, só que, é uma igreja que sofreu muito, divisões, pastores que passaram por lá, deixaram, deixaram, lições, não muito agradável, mas ali, em Santo André, tinha gente que eu conheci, cheio, cheio, absolutamente cheio, do Espírito Santo, por causa disto, que eu estou dizendo, então vamos lá, as tuas cordas estão, velas não se estenderam, então vela, aquele pano, que é firmado numa estaca, não é, para o vento bater, mas, se acorda, a corda que amarra, não é, aquele, tem um nome que se dá, vela, a vela é segurada com corda, a corda, então a corda significa amor, naquele versículo que eu falei para vocês, o significado, da corda, então a corda, que leva, o cordeiro, a ovelha, a corda, a corda é um instrumento, do pastor, a corda estando frouxa, a presa, de abundantes despojos, então o Espírito Santo, pode salvar muitas almas, mas se o amor, do pastor, a igreja não tiver amor, não é, a presa, aquela alma, aquela alma que se converteu, de abundantes despojos, se repartirá, várias almas, cordeiro, que se converteram, acaba indo para outro lugar, por falta de amor, por causa disto, só que o amor, é um dos principais frutos, do Espírito Santo, coisa que você não vê, em teólogos, por quê? Porque ele se tornou profissional, então ele trabalha, dentro do horário, por quê? Porque não tendo, experiência, experiência, pela vivência, a pessoa estuda teologia, ele fica profissional, seco, porque o amor, é fruto, do Espírito Santo, e o Espírito Santo, não atua, por isso que tem teólogo, vendendo igreja, teólogo, não é, que eu não quero falar, porque é meu amigo, mas está acontecendo, morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo, que habitar nela, será absolvido, de sua iniquidade, novamente a palavra, iniquidade, o que é iniquidade? Iniquidade, não é pecado, por isso que eles, não sabem o que é, ficam pregando, contra o pecado, e a Bíblia, para a igreja, a palavra mais, constante, é a iniquidade, falta de amor, é iniquidade, qualquer atitude, fora do sentimento de amor, misericórdia, você gostaria que a pessoa, tivesse misericórdia com você? Então, se você, não tiver misericórdia, com a determinada pessoa, você, não é, equitativo, então, você está cometendo, iniquidade, eu não gosto, que alguém, me engane, conte mentira, então, se alguém contar uma mentira, para mim, está cometendo iniquidade, e se eu mentir, para alguém, estarei cometendo, iniquidade, só que iniquidade, existe severa condenação, só que não existe, especificamente, o que é, porque cada caso, é um caso, cada questão, uma circunstância, então, qualquer atitude, que não tiver amor, é iniquidade, não tiver misericórdia, é iniquidade, não equidade, Deus é misericordioso, eu não sou misericordioso, então, eu estou cometendo iniquidade, tudo aquilo, que Deus não é, se eu for, Deus é amor, eu não tenho amor, então, eu sou, estou cometendo iniquidade, eu sou iníquo, tudo isso aí, eu estou vendo, Deus é Deus de equidade, eu já preguei sobre isto, Deus trata determinada pessoa, esse pessoal que vai para o inferno, mais uma vez, inferno não tem nada a ver com fogo natural, apenas entre eles, mentirosos com mentirosos, vai vir lá, vai conhecer pessoalmente Satanás, e vai até gostar dele, vai ficar, é outro parâmetro, só tem o seguinte, Satanás vai deixar de ser o que foi, não vai ter mais poder, por quê? Porque ele perdeu todo o direito, que Deus deu a ele, de ser todo, ele era quase, quase, todo poderoso, ele só não tinha o poder, da criação, ele tinha o poder, da imitação, então, quando ele vê, uma pessoa, sendo batizada, com o Espírito Santo, ele imita, imita, a pessoa fala, só que tem uma coisa, não é verdadeiro, porque o Espírito Santo, é Espírito de alegria, quando o Espírito Santo, entra na pessoa, dentro dele, ele sente um gozo, não é gozo, do prazer, de beber uma coisa gostosa, é um gozo interior, é um gozo de amor, é um gozo de sentimento, que a gente até chora, chora, de amor, chora, por lembrança, de saudade, de algumas pessoas, eu aqui, na pregação passada, eu joguei lágrima, dos meus olhos, porque eu lembrei, daquele casal, que não veio, no culto, o único, aniversário, que eu aceitei, na minha vida, eu tinha, 19 anos, novo, eu era novo, com 18 anos, eu já dirigi a igreja, era, titular de uma igreja, evangelista, construí um tempo, em Álvares Machado, com 18 anos de idade, 1958, então, 59, 60, era esse casal, novo convertido, cheio da graça, de amor, os melhores dias, da minha vida, da lembrança, foram ali, Álvares Machado, todos jovens, que eu ganhei, almas, que eu ganhei, preguei, evangelho, sinto dentro de mim, um remorso, muito grande, de não ter visitado eles, agora, eu tenho desculpas, por causa de circunstâncias de vida, muitas vezes desejei, até hoje ainda desejo, só que aquelas pessoas, não creio que vou encontrar com eles, vou encontrar com filhos deles, alguns ainda, tem um irmão lá, que é muito, muito, muito especial para mim, e, pela idade dele, ele acho que era mais velho, do que umas 4, 5 anos, se ele estiver vivo ainda, ele está com uns 88, 89, 90, sei lá, mas eu gostaria, se Deus me concedesse, essa oportunidade, de não levá-lo, sem antes eu, dar meu abraço, em vida, a ele, lembrança, dos meus primeiros, filhos na fé, lembranças, então, meus irmãos, coisas que a gente passa, a gente sente até remorso, de não tê-los visitado, e a gente não visita a igreja, aquela passagem que eu li, na pregação passada, anterior a anterior, que o Senhor, me chama atenção, porque eu não visito, as pessoas, o problema, irmão, é o que eu, eu não sou muito, eu não tenho palavras, para consolar as pessoas, que estão, não sei, eu não sei, elogiar, elogiar eu sei, até, mas dentro do limite, agora, amor eu tenho, esse sentimento, eu lembro dos meus irmãos, que ganhei para Jesus, cada dia, todo dia, nesses anos todos, 60 e tantos anos, passados, 60 anos, tenho saudade deles, está no meu coração, na minha memória, até hoje, então queridos irmãos, vamos ler aqui, Salmo 25, verso 14, o segredo do Senhor, é para os que o temem, temor aqui, irmão, não é medo de Deus, é medo de entristecer, desagradá-lo, e ele lhe fará saber, o seu conserto, cuidado, conserto, não tem nada a ver, com o reparo, de alguma coisa quebrada, conserto aqui, é pacto, quando você aceita Jesus, como salvador, aquilo é um conserto, é um pacto, você passa a ser dele, você deixa de pertencer a Satanás, você tem direito, o batismo é consolidação, você agora nasceu, para Deus, morreu para Satanás, você foi sepultado, e quando você sai da água, por isso que, a santa ceia, só para quem é batizado, é por causa disto, que santa ceia também, o pão representa, eu sou, o que Cristo é, o corpo dele, faço parte do corpo dele, então, ele pagou com o corpo dele, e comprou o meu, só que a alma, que está dentro do corpo, é que é eterno, quando a pessoa morre, a pessoa não morreu, a pessoa saiu do corpo, a alma dele, vê o corpo dele, estendido no chão ali, ou, sendo enterrado, mas ele vai, eu já contei a vocês, que eu estive, no sonho, um sonho que, eu acordei, eu estava com aquela roupa de, vental de morto, com o meu dedo, uma etiqueta, e uma senhora, uma mulher, que eu nunca vi na minha vida, normal, com roupa comum, aí ela, tinha mais pessoas, do meu lado, todos mortos, ela diz, ah, o seu caso foi engano, você vai ter que voltar, aí eu então, ela me ajudou, descer do caixão, que eu estava deitado, na minha frente assim, uma multidão, do lado direito, um lugar maravilhoso, tudo branco, claro, só que não vi ninguém, só que eu sabia, que passado daquela sala, do outro lado, tinha um portão, eu não vi o portão, mas não sei porque, eu sabia que tinha um portão, que do outro lado, é para onde eu iria, para a glória eterna, só olhei, de longe assim, mas não vi o portão, só vi a casa lá, não vi ninguém ali, tudo lindo, tudo branco, clarinho, clarinho, lá na frente havia um paredão, e, na parede, viraria para a esquerda, tinha uma escada, da escada, tinha uma volta, que daqui a gente via, numa altura, de três metros, mais ou menos, um grupo, voltando para cá, outro grupo, em frente da escada, diretamente, tinha ali uma outra, para onde iria outro grupo, e na frente, do paredão, dali da escada, viria para a direita, que seria, a continuação, a continuação, para o lado reto, todo mundo em silêncio, ninguém falava com ninguém, ninguém abria a boca, para ninguém, só que uma pessoa, não sei porquê, ele gritou de mim, para mim, eu sabia que era para mim, todo mundo sabia que era para mim, só que eu não sabia, porquê, diga para o fulano, que eu estou aqui, e, era uma pessoa que, eu via, eu sabia que era um pastor, que eu nunca vi na minha vida, o morenão, não é, ele gritou, mais três, quatro, cinco vezes, diga, para o fulano, que eu, esqueci o nome dele, que eu estou aqui, aí, eu acordei, agora, fico pensando, será que eu morri, e Deus, descuidou, não, Deus nunca descuida, quando chegar o meu dia, ele levaria, eu posso pensar, talvez, da seguinte forma, é que eu não sei, nunca saberia, como seria, o destino dos mortos, porque eu não vou morrer, porque se eu não morrer, até 2024, eu tenho certeza, que eu não vou morrer mais, já tenho certeza, que eu tenho, das coisas, que aconteceram, eu só quero que a igreja inteira, que está me ouvindo agora, saiba de uma coisa, que eu vou declarar agora, não podia, experiência, vivência, não podia ter falado antes, eu li o versículo, na pregação retrasada, a respeito da aprovação, nós temos que passar, pelo fogo e pela água, só que essa água, é dois lados, água, é uma delícia, mas o fogo, o fogo já não é bom, desprezo de Deus, tudo mais, então Deus vai desprezar a gente, pastor Takaemo, não, acontece que, você vai se sentir desprezado, você fica enfermo, eu fiquei enfermo, parei no hospital, você foi traído, eu fui traído, a igreja seria destruída, só que, cada passo que eu levava, havia o Espírito Santo, me ensinando, me consolando, eu não fiquei, nem um minuto triste, e derrotado, eu encarei numa boa, por quê? porque eu sabia que aquilo era uma prova, só que a prova duraria 12 anos, 12 anos, adiciona mais 12, é 14, só que se 2, 14, não é, então as coisas funcionam, Mateus, na morte de Cristo, na sexta hora, até a, estando na cruz, até a nona hora, houve trevas, trevas, então essa palavra trevas, significa, o momento mais crítico, da crucificação, então Jesus diz, quem quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz, e siga-me, então tudo aquilo, que Jesus passou, é a trajetória, dele, é o pagamento dele, só que Satanás tem direito, de nós, sofrermos, dentro do limite de nossa capacidade, de, de nós suportarmos, então é a trajetória, enfermo, problema, primeiro, é o caminhada de Jó, de Jó, a primeira tentação de Jó, foi econômica, a segunda foi, física, ele ficou, só que, eu não passei, pelo que Jó passou, Jó primeiro, ele era rico, milionário, ele perdeu tudo o que tinha, quer dizer, ele sofreu mais do que eu, porque, perder, ou não ter tido, o que ele teve, e perder tudo, quer dizer, sofrimento dele, foi maior do que o meu, porque ele perdeu tudo o que tinha, na verdade, ele não perdeu, ele pensou que perdeu, por quê? O noticiário, porque é tudo, é acordo com Deus e Satanás, é o direito de Satanás, dizer quem a pessoa é, cada um de nós, temos que ser provado, dentro desses parâmetros, para dizer quem somos, isto não impede a vida eterna, só que na vida eterna, saberemos, e o Senhor Jesus saberá também, todos saberão, quanto foi, quem foi, como foi, quanto eu amei a Jesus, e quanto por Jesus eu suportei, até a morte, então tem que morrer, só que nós não morremos, na forma, nós morremos na destruição, a igreja foi destruída, foi vendida, aquilo que é nosso, então está dentro dos três anos, três horas, sexta a nona, na verdade até dez, porque número dez, é o número da morte, por isso que dez vezes cento e quarenta e quatro, é mil, mil quinhentos, século quinze, século quinze, é mil quatocentos, todo mil quatocentos, é século quinze, século vinte e um, é dois mil, ano dois mil, é o último século, esse século, até mil anos, não mais o século vinte e um, mas todo mil ano, pertence a Deus, nosso Pai, e nós vamos estar nesse mundo, em posições, diferenciadas, cada um, é o que foi, então tem muita gente, que foi hipócrita, apresentou, foi pastor, mas judiou, aquela passagem, que exatamente agora, vai acontecer, é um profissional, expulsamos o demônio em teu nome, então expulsa o demônio, eu acho que Deus é com ele, profetizamos, profetizou da carne, ou até de Deus, só que indivíduo sofre, abandono de Deus, já não tem mais Deus, mas por amor às almas, nós que estão ali, enganado por Satanás, e o representante dele, que é o pastor, que é bispo, não é, Deus é obrigado a, por causa, do povo, só que o dia, direito de Satanás, Satanás, menteu, e viemos parar aqui, ele teve direito, todo esse tempo, de ser Deus, do mundo, só não era mais lá do céu, mas ele ainda ia lá, só que, aqui tem uns parâmetros, para acusar dia e noite, para quê? Pretexto, para poder, ter o prazer, de estar lá onde ele esteve, mas ele tem que ficar aqui na terra, por isso que Satanás estava passeando na terra, quando encontrou com Deus, diante de Jó, então Satanás tinha direito, de tentar Jó, economicamente, fisicamente, só que quando chegar essa data, existe então, a morte, morte e destruição, não significa defunto, a nepo, a igreja, morreu, só que, ele não, não foi enterrado, a igreja foi, provisoriamente, no carrão, só que dentro, da caminhada, é dois anos, esses dois anos, 2018, 2020, e 22, então 21, no final, já está dentro do, do prazo, por isso que, a Páscoa de 2022, é a data do 40, 40 é período, Jesus foi tentado, ele jejuou 40 dias e 40 noites, e foi tentado, por Satanás, porque 40, depois acrescenta esses dois, que é, o número 7, não é, por isso que, a intersecção está no 42, 6 vezes 7, ou 7 vezes 6, não é, o denominador é o mesmo, a ordem dos fatores, não altera o produto, não é, 6 vezes 7, 42, 7 vezes 6, 42, 42, então, é a data chave, é 1928, perdão, ai meu Deus, é 2024, não é, 24, é desde o 2000, só que 2010, começa a contagem, do 12, e mais 2, 14, 2010, mais 14, é 2024, não é, tudo isso aí, desde 82, 1982, 70, é 2022, 1982, é, é, 40 e 2, é, 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 então, todos os, os números, termina, o final, em 2024, mas, há um, outro número, que é, o número do mundo, que é, 2030, já falei, falei sobre isso, até, preciso, falar várias vezes, a respeito, vai haver, terceira guerra mundial, só que, a Bíblia diz, é, quando os homens, disserem, há paz e segurança, vai até, haver um acordo mundial, de paz, virá, repentina, destruição, por quê? Porque, se a guerra, for declarada, tá, quem atirar, primeiro, vai vencer, só tem um detalhe, se o for declarada, e, começou, para o foguete, de ir, de um lado, para o outro, do outro lado, para cá, dos dois lados, não vai sobrar ninguém, mas, a Bíblia, está dizendo, que nessa guerra, vai ser de surpresa, mundo, vai ser, vai ser uma guerra, que vai vir, do outro lado, do rio Eufrates, do outro lado, fica a Índia, fica a Rússia, mas, mas, diretamente, quase banhado, quase todo, é o Irã, então, o Irã, já foi Pérsia, já foi Grécia, e, e lá, exatamente lá, foi Babilônia, onde, representava, o ouro, cabeça, por isso, que, Roma, vai ser, isso está no Apocalipse, vai ser destruída, porque, é uma cidade, onde, existe, sete montes, então, todo mundo sabe, que Roma, está cercado, Vaticano, de sete montes, sete colinas de Roma, então, o Papa, já mencionou isso aí, porque está na Bíblia, agora, o que vai vir, já falei isso aí, estou repetindo, o anticristo, quer dizer, na verdade, não é um anticristo, enfaticamente, porque o anticristo, já foi, foi uma pessoa, até maravilhosa, generosa, que é o Reverendo Mon, o problema, não é ele, o problema, é Satanás, que enganou ele, e também, por causa do dinheiro, o dinheiro, é a arma de Satanás, é promessa, é a promessa de bênção, de Deus também, então, Deus, promete, por pessoa, e usa, as pessoas, que a gente, às vezes, não sabe nem da onde, mas, Deus prepara, a pessoa, dentro do, do projeto de Deus, Deus, Deus conhece as pessoas, de hoje, por exemplo, antes da fundação do mundo, está na Bíblia, nós estamos vivendo o nosso tempo aqui, mas Deus, já passou por aqui, viu, conheceu todo mundo, e tudo que está acontecendo, já aconteceu, isso está na Bíblia, o que é, já foi, o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou, então, Deus já sabe, quem vai ser quem, e quem vai ser o que, para onde vão, então, tudo isto, porque Deus nos conheceu, é o caso de, de Jesus, Jesus morreu há dois mil anos atrás, entretanto, ele morreu, antes da fundação do mundo, antes de existir, ser humano, antes de existir, o planeta, o planeta, terra, Deus, sabia, do futuro, ele é o único, que sabe, só que ele tem o poder, de, mostrar o futuro, para alguém que ele queira, porque está na Bíblia isto, tem um profeta, que foi, visitado, por um comandante, de um país, que cria em Deus, ele estava doente, e o rei, então, mandou o comandante lá, perguntar, se ele ia morrer, ou ele ia viver, sará da enfermidade, então, quando ele chegou lá, o profeta olhou para a pessoa, e ele começou a chorar, chorar, o profeta começou a chorar, 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 e falou, diga para o teu senhor, que ele vai morrer, e não vai viver, e começou a chorar, e o comandante, por que você está chorando? Porque o senhor está me mostrando, que você vai ser tão impiedoso, vai perseguir o povo de Deus, vai destruir, vai matar muitas crianças, muita gente, aí ele disse, eu por acaso sou um animal? Sou, não é? E, e disse essa palavra, que ele não acreditou, que ele ia ser tudo isto, não é? E foi, e foi exatamente o que fez, ele não podia pensar, eu vou deixar de ser aquilo, que o profeta profetizou, e vou mudar, não, quando profetiza, é porque a coisa vai acontecer, então, a gente tem que, isso faz parte do conhecimento, o meu povo foi destruído, esse povo agora, vai ser destruído, por falta de conhecimento, se ele tivesse conhecimento, esses três pastores, que eu preguei na mensagem anterior, que eles venderam, está lá, bendito é o senhor, que havemos nos enriquecido, as pobres ovelhas da matança, disse Deus, ele vendeu, para a morte, agora, não é morte, natural, física, é morte espiritual, deixou de ser filho de Deus, volta, ao estado, de servidão, o servo está morto, para Deus, o mundo está morto, para Deus, por quê? desde Adão, morto, não coma do fruto, não acredite, no que Satanás, o louco, está falando, porque certamente, vocês vão morrer, ali, nunca ouvi morte antes, então, nem sabia, o que era a morte, só que, alguém deve ter ensinado, que existe morte, porque eles não vão morrer, anjo não morre, mas, Satanás disse, foi assim que Deus disse, para vocês, foi, morre nada, é que Deus, não quer que vocês, aí começou, em cima, do que Deus disse, Satanás trabalhou, trabalhou, e convenceu, e mudou, e matou, aquela multidão, tudo que vive na terra, só que, Deus viu, e viu, que não poderia ser desfeito, então, Deus também se conformou, só que, desde a fundação do mundo, Deus, também assistiu, a vitória de Jesus, na cruz, só que, levou muito tempo, para isto acontecer, só que, para nós, não foi muito tempo, foi dois dias de Deus, um dia de Deus, é mil anos, disse lá, epístola de Pedro, Pedro, apóstolo, fala, um dia, de Deus, nosso pai, é mil anos, mil anos, para ele, é um dia, então, nós estamos agora, entrando, no sétimo milênio, começo, por isso, que 2024, é um segundo, dentro, do dia sétimo, de Deus, mas, para Jesus, um dia, dois dias da morte dele, é dois anos nosso, e para Deus, nosso pai, é dois mil anos, por isso, que, desse dois mil anos, depois dos apóstolos, que o Senhor Jesus consagrou, tudo mais, dando início, à existência, da salvação em Cristo, o Evangelho, foi crescendo, cresceu, 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 mas, lá na frente, começou a vir a morte, o Maomé, então, a igreja, que, na época, era a maior igreja, do Oriente, porque foi no Oriente, que começou, o cristianismo, então, aquela, igreja, da Constantinopla, da igreja central, não é, é que seria morta, em mil, quatrocentos e quarenta, por aquela época, e com a, com a morte, daquele período, do décimo milênio, não é, décimo milênio, perdão, décimo, cento e quarenta e quatro mil, geração, cento e quarenta e quatro, é uma geração, que Deus falou com Moisés, não é, é três gerações, lá, do Egito, não é, depois, mais sete gerações, são dez, então, dez é transferência, é renascimento, então, desde o nascimento, desde a morte de Cristo, não é, até, 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 a morte, da igreja esposa, igreja esposa do Cordeiro, está na Bíblia, morreu em mil, e quatrocentos, que é dez vezes, cento e quarenta e quatro, então, surge ali no décimo quinze, né, aliás, século quinze, o renascimento, quer dizer, morre, mas torna a nascer, então, renascimento foi quando surgiram, os grandes homens, principalmente em Roma, não é, até hoje faz parte da história, esses grandes homens, que são muitos para mencioná-los, e também foi nessa época, e justamente nessa época, que surge também Maquiavel, Maquiavel é desse tempo, não é, agora, o número, completo, é doze, então doze, vezes cento e quarenta e quatro, dá mil setecentos e, 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 e pouco, é quando, então, surge, é, Voltaire, que eles vieram veementemente contra a teologia, e essa frase que eu já mencionei, já, os irmãos já devem ter decorado a frase de Voltaire, porque é o fim da teologia, o que eles acreditaram, então, que a igreja, no passado, cometeram o erro, de formar escola, para formar, padres e bispos, então, a letra, a igreja morreu também, não é, não é, desde o renascimento, é coisa que, renasce a igreja, mais, na verdade, o nascimento real, do Espírito Santo, é duas vezes, 144, acrescentado ao 10, que é 12, então, 12, veio o Pentecoste, queridos irmãos, terminou, o tempo já, cessou, as coisas de Deus são muito profundas, então, o tempo não me permite mais, até passei do horário, o amor de Deus, nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, permaneça com os irmãos, agora e sempre, amém, que o Senhor abençoe. o Senhor abençoe.